Olá, meninas e meninos, guerreiros de Dona Avon, ó, o ciclo 8, né, minha caixinha chegou, vencimento aí de boleto, dia 1º do 7, valor 155,90, foi uma boa pontuação. A caixinha minúscula, né, como vocês podem ver, mas deu uma pontuação ok, gente, eu achei legal. Ó, vou aproveitar pra falar pra vocês, eu tô numa gripe, gente, me contem aí se vocês também estão. E aí, deixei uma receitinha de chazinho da vovó lá no Quai, tá, se vocês quiserem ver, receitinha maravilhosa. Tomei, fiquei muito melhor. Ou então vieram, é, esse kit de Renew, que é um do dia e um da noite, tá, o pessoal ama esse produtinho, e tava com preço muito bom, né, aí veio o batom também de cliente, esse aqui é o... Esse aqui é o Amora. Não foca, né, um Amora e um Roxo Uva. São parecidos aqui na embalagem, né? Não, são não. O Roxo Uva parece até que é mais bonito, gente. Deixa eu ver se foca. Bem bonito, ó. Deu pra ver agora, né? De cliente, aqui um óleo também de cliente, que tava com pressão, né, gente? Nossa, tava valendo muito a pena, né? Aqui um pincelzinho de maquiagem, também tava em promoção. E aqui o brinde de pivio, é uma caixinha minúscula, mas deu pra fazer uma pontuação ok. Aqui as nossas revistas. Casa e estilo raramente eu vendo, porque o pessoal não tá pedindo muita coisa e nem faço muita questão de mostrar também, né? Comissão menor. E aqui a nossa Natura, que eu amo, tá cheio de cupom de desconto, promoções ótimas. Vou deixar os links aqui abaixo pra vocês estarem visitando o Espaço Digital, tá bom? Então é isso, gente. Beijinho, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.